Eu não vou deixar você sozinha, agora que eu te encontrei Eu não vou deixar você sozinha, não posso viver mais sem você Eu não vou deixar você sozinha, tenho medo de te perder Eu não vou deixar você sozinha, pra me arrepender Só quero ter comido seus dias inteiros, pois você para mim simboliza o amor Venha, olhe para mim, eu adoro seu olhar Sempre quis ter alguém assim Eu não vou deixar você sozinha, agora que eu te encontrei Eu não vou deixar você sozinha, não posso viver mais sem você Eu não vou deixar você sozinha, tenho medo de te perder Eu não vou deixar você sozinha, pra me arrepender Só quero ter comido seus dias inteiros, pois você para mim simboliza o amor Venha, olhe para mim, eu adoro seu olhar Sempre quis ter alguém assim Eu não vou deixar você sozinha, agora que eu te encontrei Eu não vou deixar você sozinha, não posso viver mais sem você Eu não vou deixar você sozinha, não posso viver mais sem você Eu não vou deixar você sozinha, agora que eu te encontrei Eu não vou deixar você sozinha, não posso viver mais sem você O que é isso?